Atenção! Caminhar junto para escutar. Chegar perto do coração para ajudar, para sentir. Nem sempre isso se faz fisicamente. O fundamental é escutar a dor do outro e semear flores em seu caminho para a vida ser mais leve e feliz. E eu lembro que, e eu sempre tive esse desejo muito grande de ajudar as pessoas. Então eu falei, eu vou fazer fisioterapia que eu vou poder ajudar muito mais pessoas, principalmente quando estiverem passando por situações difíceis na saúde. E aí eu estudei, fiz fisioterapia em cinco anos e comecei a trabalhar. A fisioterapia não foi suficiente para Caísa Borges Portalupe, 40 anos, uma mulher simples e determinada. Paranaense de nascimento, goiana de coração. Parece frágil, mas se vê corajosa. Busca olhar para tudo e ter esperança no coração. Trocou o estúdio do Pilates pelos estúdios do rádio e da televisão. Voz e imagem como bálsamo para curar os corações feridos. A maior dificuldade enfrentada? Superar a perda da mãe. E isso só foi possível pela confiança na presença do Senhor em sua vida. O exemplo de fé veio da própria mãe. Senhor, eu não consigo por minhas forças, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e vai me conduzir nesse caminho. E aí eu fui tendo forças para ser forte quando eu precisava estar lá com meu pai, porque quando minha mãe faleceu eu fiquei lá com ele na cidade do interior durante 15 dias, para ajudar a arrumar, organizar todas as coisas. E eu me vi uma pessoa muito forte. Caísa busca sentir o amor no contato com as pessoas, no abraço, no encontro, na troca das experiências. A comunicação é a sua força vital. E por meio dela, encontra a forma de viver sua missão. O que eu acho hoje que as pessoas mais precisam é de exercitar o amor. E por consequência, o respeito. Porque eu sempre trago uma coisa para mim. Todo ser humano, independente do que ele está fazendo, do que ele faz com você, ele é uma pessoa digna de respeito e de amor. Sua voz suave e segura, acompanhada de um sorriso acolhedor, embala seus ouvintes e telespectadores a se encontrarem com Deus e consigo mesmos. Percebo assim que Deus me colocou aqui porque eu tenho uma missão neste mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto